A Babilônia queima nos bequinas praça Cotidiana e dos gueto brasileiro Um motivo pra chorar, dois motivos pra sorrir Noi tá sem nada pra perder, mas tem muito pra conseguir Noi segue andando pra frente, noi não pode regredir Levanta sua mão, Zona Lesbê! Todo mundo coloca a mão pra cima Tô vendo uma boa baixada, hein, rapaziada Levanta sua mão, Zona Lesbê! Oh 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 Vê pelo ovo, ovo, ovo! Vê para mim, vamos parar, vem parar! Vô,ô,ô,ô,bra! Rima de 3, 2, 1, Rima! No teu olho, eu não vejo inimigo, olho no seu olho Eu vejo correria, vejo a periferia e todo dia Um pai de família dando tudo pela sua matilha Sua calteia, tudo que eu faço é pra mim a minha ideia Seja com o MC na minha frente, pra apresentador, câmera ou plateia No freestyle eu me sinto pangeia Porque eu sou era glacial Só que meu fogo queima as ideias Não, me sinto neira do gelo Eu também não sou um megalodon Só que eu sinto a onda sonora Cada rima me alimenta de som Isso é fazer poesia, isso é correr Por isso mesmo que eu vou te explicar Te respeito filhão, porque eu respeito Correria no olhar, pra mim você correria E isso aqui vai fazer você descer a ladeira Só que um tá correndo nessa rua O outro tá correndo na esteira O respeito ele é bruto Isso que é reciprocidade Meu amigo eu olho pra você Da hora o freestyle, sei da sua habilidade Sei que você também é pai de família Por isso mesmo que nós desenrola Era do gelo, eu sou que nem mene E o meu filho é a minha agora Tipo a filha do nele, sigo ripando então não acemele Então eu vou inspirar a quebrada Você inspira também do que a gente espere Os menor que tá assistindo o nós Os menor que quer subir aqui em cima Vem desveguia, não existe só sangue Às vezes é só um diálogo de rima Às vezes é só eu debater minha ideia Então me escuta a sua Eu aprender com você Da mesma forma que você aprende com a rua Você falou que eu corri na esteira É por isso que eu sou uma sagaz Pra você ver que você tá na rua E o cara da esteira tá correndo mais Vou Brandi, mente, 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 mente Vários para cima de WM Vou Vamos aí Gomes Cabe o M Cabe o M Cabe o M Tudo que vai Volta Vem, Clarice Sem maldade Tá com a mano já passando a metade Tá vindo Vai esquentar Vem Se o dia está frio É nós que vai esquentar Vai matar ou vai morrer Se o dia está frio é a prima que faz perder Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Mata ele caralho Mata esse caralho Celeste caralho Acho da hora o seu desempenho Vem da onde você veio Tá na correria Também acho da hora o que você tá fazendo nesse freestyle Falando que nós é pai de família Quantos MC vem aqui na trilha E fala que o pai abandonou E que foi comprar um cigarro Meu filho Vai ser diferente Eu vou taludar do lado dele Seja a pé ou seja de carro Seu filho Vai ser também Eu faço meu free Se pai ele também suba aqui como MC E que ele cresça E ele não se incomoda Pro meu filho olhar pro som e falar Que o nosso pai é foda É por isso que eu rimo aqui pra periferia Não fui comprar cigarro Compre uma tabacaria Pra ver minha família bem Pra potenteir os bens Até porque a vida não é só os Mercedes bens Só que eu quero ir além Pra quando meu filho pisa aqui em cima Ele já está à mercê dos bens Pai de família está na soma Mas quando o assunto é família Cê não faz, minha cima emociona Batalha era do gelo dentro da voz Porque isso começa em nós E termina em nós Sem depender da nós Ou da nós, nem da voz Por isso mesmo eu sou feroz Também sou um pai de família E eu estou no processo E tudo que eu quero é que meu sucesso Seja o sucessor do meu sucesso Quando eu rimo Alguns acham que eu sou possesso Eu sempre vou ser o melhor pai do meu filho O dia que ele intervira Eu não ser o pai do cigarro E ser o pai do filho A gente vai ser o pai do cigarro E vários mano aqui Querem ser o MC Eu sou pai de família E pra alguns MCs Ser sujeito homem é só ganhar família A rima aqui é boa Mas fora da batalha e da câmera Quantos que ajudam até numa louça pra coroa? Gooooou Terceiro 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 olin literatura é nossa arma voeta não graficante o que voces querem ver? sangue funk dê mentira a mercadoria do ambulante aí a quebrada cheira o que ? sangue manga ele carai musa E eu pego o passe do funk e eu tenho que proceder Então eu vou vir na modalidade desse sangue Porque dos pais de família só um vai sobreviver Entenda que seu filho vai crescer, o meu também vai crescer E os dois vai dançar o R.A.B Meu filho vai olhar pro seu e vai falar Meu pai ganhou do seu, então é fácil de eu me ganhar de você Se você me vencer, meu filho vai bater na cara do seu filho Sabe por que que agora eu estou no hip hop Tá parecendo um filme, vingança, nunca e sai bote Sabe por que que agora eu tô na rima e não vai sair bote Vai sair batida, meu filho não quer ser campeão otário Vai crescer fazendo um rap, ganha ou não, 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 não Que é revolucionário E pode ganhar Desenvolvando nessa base, seu filho ele vai querer ser mais barrudo Vai dar um tapa na cara, meu filho vai dar outra face Até porque eu vou falar, seja igual Jesus Se a vida te bater, cê dá outra face Enquanto o seu filho ele vai vir na agressão A do meu filho é verbal, ele só vai pra... Passa de fase E de forma, meu filho é como eu falei De bater na cara é batalha, é uma agressão lírica Se é que é ser igual Jesus, eu sou sagaz Ensina seu filho ser igual Jesus Pra ele na praça, barra mais Eu vou falar, meu filho, corre, você vai ser capaz Até porque a vida é louca, incendeia Meu filho é esperto, não vai ter Judas na fantaseia A vida é enorme que tá queijo ou não Não é uma opção própria Sabe por que tô nos aliados, Jesus te ajuda E quando cortou a orelha, deu a mão contra o soldado Deu a mão pra você ficar calado Até porque eu vou rimando e você tá de toca É porque eu vou rimar e eu sinto igual Jesus Ou então eu sou Dimas, o primeiro Vida Louca Dimas, o primeiro Vida Louca, né não? Dimas, o primeiro Vida Louca, né não? Dimas, o primeiro Vida Louca Dimas, Jesus, de uma cruz, essa é a treta Na época de Jesus, barra mais, era uma batalha, uma caneta Primeiro Vida Louca, aqui na Ascensão Vem pra Zona Leste, o primeiro Vida Louca foi o último campeão O primeiro Vida Louca é o último campeão Quem ganhou o Tima Leste, me responde, foi o Gomes Eu não falei que eu fui o último campeão Disse que o último Vida Louca é o primeiro campeão Ou não, sabe por que que a referia Mas igual Jesus disse, sempre há algo no terceiro dia Pai versus pai, vamo lá Marulho, pai O Abraes também é pai, família O Abraes também é pai Barulho para WM Barulho para Gomes Barulho para WM Barulho para WM Gomes WM Barulho para WM fest 他 enc�iuные Barulho para WM O Raque é só um atal O rifle Arranes O barulho e o meu Baulho Nombre para WM Barulho para WM Barulho para WM ゲ suave Barulho para WM Bago para WM Barulho para WM Barulho para WM Bana para WM occasional Aí, levanta e mantém! Mão para a WM, por favor! Aí, na próxima batalha, eu ajudo o fãs com o pai dele, que é o policial. Eu pedi ajuda no São Paulo. Queira, cachorro! Aí, come-se para a próxima fase!